Você sabe como se diz braço em inglês? Ou como memorizar braço em inglês? Olá, aqui é Adalto de Paulo com mais uma dica rápida de memorização para você. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode usar uma simples técnica de memorização chamada associação mnemônica para você memorizar braço em inglês. Então fique de olho nessa dica que eu tenho certeza que ela vai ser muito útil para você. Braço em inglês se diz arm, arm. A forma portuguesada de se dizer, como você está vendo, escrito aí na tela, arm. Enrolando a língua no R sublinhado, que é aquele R do porta caipira, arm, arm. Como memorizar? Imagine conhecer alguém que possui uma arma no lugar do seu braço. Uma arma no lugar do seu braço. E você vai se lembrar de arm. Imaginando a cena absurda de vendo uma arma no lugar daquele braço, repita três vezes arm, arm, para você mandar para sua memória de longo prazo. E eu tenho certeza que você não vai se esquecer tão cedo de que braço em inglês se diz arm. Agora pegue três frases de exemplo usando essa palavra, escreva no seu anki, no seu caderno, onde você quiser, para futuras reconstituições mentais. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e acompanhe meus treinamentos na descrição desse vídeo. Valeu, tchau!